A Kalista vai ser um pique disputado nessa série, tá? As duas botlanes jogam bastante de Kalista e Varus, mano. Nossa, Varus? Varus Ash e Kalista... A Renata, hein? Aqui é a Renata Kalista. Não, a Renata nunca, nunca, nunca. O que que pega, então? Pode ser qualquer engage, né? Rumble Super. Uh, Rumble Super é muito bom. Aqui é Kalista de Letalidade, Tomino. Nossa, se for Rumble Super já não vai ser minha Thalia. Hum, será que é o Ione do Tchove, guys? Ai. Tá com carinho, hein? Vem no meu azir contra o Kong é bom, hein? É. Acho que pegar muito melee contra o Kong, muito short range, né? Pegar Ione, vai ficar ruim. Ah, e Kork não. Ah, e Kork? Ninguém falou Kork, ninguém falou Kork. Nossa, ninguém do chat falou Kork. Ninguém falou Kork, ninguém falou Kork. Pior que teve um guerreiro que falou Kork. Ah, mas não conta, o chat foi a área. Não, conta, conta. Conta e ele vai ter que pagar o café da manhã de geral. Quem quer café da manhã digitar eu, que ele vai pagar. Eu? Eu? Eu falei? Olha lá, Lohana que vai pagar, então? É. Oh, eu prefiro ir mil vezes o draft da G&G, hein? Sério? Aham. Não acho que não? Nem a pau. Ah, e o TF? Eu gostava mais do TF, hein? Oh, ele jogou bem, hein, né? Essa caminha tem história, hein? Essa caminha tem história, hein, mano? Ele jogou bem. Enquanto isso, o caçante vai ajudando a Sejuani na jungle, né? Que ele, por ser milinda, acelera muito o clear dela. Nossa, real, né? Já vão pegar a barricada já, hein? Cara, puxou muito rápido. O quê, mano? É, vão farmar junto, né? A Wave. A Sejuani vai parar o clear pra farmar junto a Wave. Legal, né? Mano, acho que ela nem precisa da Sejuani estar aí, na real. Não, tá deixando o XP. Pra não tomar a dive, né? Caralho, os caras vão sopar a conta de G&G. A G&G já dá gap, já, mano. Dá pra dive, vai? Perdeu a lança. Perdeu a lança. E ele tá sem a barrinha, o LaRend. LaRend, sai da range da torre, cara. A torre do top tem que ficar fora da range da torre, mano. É, porque tem aquele bagulho de Fortify, pô. Ah, não, sim. Entendi. Quanto mais gente, mais ela fica forte, né? Isso. A torre do top tem que deixar a Wave batendo na torre. Isso aí. E tu só zaneando o cara, né? Isso. Nossa, ó. Gap, gap do Chove. Solou. Fechou. Ai! Caralho. Nossa, o Chove sabe muito. Ô, o Chove vai vir pra comprar, mano. Então ele entrou na mente do humanoide. Ô, ele vai vir pra comprar, mano. Ele vai vir pra comprar o Chove. Ele é muito bom de cork, né, cara? É bizarro como a lane face dele é muito forte. Já viram, já. Eita, eita. 2x2x2. Ô, eles ganham isso aqui? Ai, Rumble apelão. Ah, que isso, mano. Que isso. Ô, os cara viu a Sejuani vindo por trás, pô. Eles estavam beitando. Pô, mas isso aqui, tipo assim... Sei lá, mano. É falta de LOL, eu acho, não? Que isso? Olha o Kim. Ah, é gap mecânico, lá. Isso tem como, não. Acabou, já. Isso aqui é falta de LOL, pô. E acabou. Opa, gank, que bom, hein? Tem level 6. Morreu, morreu, morreu. Sem flash. Nossa, que passeio, mano. Que passeio, velho. Opa, ultou. Tem ult da Kalista, pô. Tem ult da Kalista. Morreu. Opa. Opa. Ai, ulti muito legal. Morreu, morreu. Ai, ele acertou. Ai, mano. Ai, nossa. Nossa, mas que brochinha, mano. Que flash, pai. A flechete. Nossa, o Manoide vai matar os dois. Mas o Chove cobra, hein? Tem o mundo, guys. Não tem, não tem. Não tem, tá? Quando eu falei, essa bot lane aí da... Da Dindia, eu não sou fã deles, não, tá? É, eu acho que dos melhores times, eles são os piorezinhos. Não gosto de sabote lane aí desses caras, hein, mano. Acho eles muito troll, velho. Se botar o Root e o Redbird aí, ganha deles, mano. Ele morre aqui? Opa. Você tem dúvida, meu parceiro? Ele morre aqui? Você tem dúvida, meu parceiro? Ele morre aqui? Ou bem jogado, mano. Bem jogado, velho. Eita, fight. Eita. Morreu. Morreu, morreu. Fogo? Ah, não é fogo, mas é... Será? Montanha. Montanha. Falei primeiro, falei primeiro, falei primeiro. Tá, então vai peido nessa porra, então. Eu vou de vento. É montanha, é montanha. Nossa, roubou. Nossa, pegou. Nossa, é Hextech, galera? Erramos, erramos. Todos erraram. Acertei, mano. Mais um. Ô, Fnatic que tá jogando, guys. Mano, a G&G é popcorn, velho? Não, não é sim jogando bem, não. Acho que a Fnatic que tá jogando bem também, né? Ah, e também, pô, eles tão com uma compzinha que escala, né? Tipo, um caçante top, um cork mid. Eles não aceleram o jogo. Eles não aceleram o jogo muito rápido. Pô, mas se fosse contra esse KT aqui, já tava 20x0, não? É, pelo bot, eu acho, né? Que o Carrier de Rumble com o Mayushi de Kalista, eles dariam 7x0 já do bot. True? Mas o cork não estaria tão grande como tu tá. Tá. Pô, olha isso. O Fnatic que é ruim, então. Nossa, morreu. Caralho, hein? Caralho. Fui falar, né, do cara, né? Falei do Carrier. Foi poucas ideias, mano. Caralho, só flechou Ignite. Esse daí foi com raiva da lane phase, não? Boladão. Tô apanhando, tá ligado? Isso aí, esse próximo Drake. Perde esse Drake aí e pega gold, pega a torre do top. Ih, o menor de foi, hein? Foi nada. Opa. Guys, TP. Guys, deu ruim pra Gigi. Deu muito ruim pra Gigi. Muito. Nossa. Ai, isso a gente dá pra Est, mano. E se queriam morrer, é GG. Você cheia? Guys. Guys. Família. Guys. A pipoca, traz a pipoca. 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 Ezinha, traz a pipoca. É doce ou salgada? Guys. Tem como trazer uma pipoca doce e uma salgada? Cara, por que que não começa Insta? Por que que a fanática não começa Insta? Ah, ele vai ter pacote TP. Pior que acho que eles não fightam, né? Não, não. Ele vai ter pacote TP, pacote TP. É, mas eles não começaram Insta. Olha o Razor. GG, GG. Acabou, guys. O último hit que acaba saindo. Pés, garante. Pegaram o Drake. Se pegar o Oscar e Ninho. Não tinha nascido o Drake ainda, Ezinha. Não, mas se tá os caras camperando ali, não dá pra fazer Insta com a Seja Unimorto? Mas acho que eles têm que querer dar um pokezinho, não, Ezinha. Nossa, acabou muito o jogo. Levou mid. Nossa. Pegou o Drake. Mas ficar nesses poke aí contra a Cork é bom? Será? É que tem vários também. Nossa. Aqui foi, guys. Nossa Senhora. Passeio, passeio. Aqui foi, guys. Aqui foi, guys. Nossa, 5-0, mano. Aqui é esse clean. É esse clean. Tá. Barão, Barão. Barão, Barão. Adultos, adultos. É Barão, não? Barão e GG. Barão e GG. É os dois. É Drake e Barão. Drake, Barão. Cabelo, Barão e bigode. Caraca, esse hit do Rumble doeu muito, não. Nossa, pior que a hit do Rumble quebrou muito a perna dos caras, hein, mano. Eita, o Razork fazendo história. O Razork rouba. Ele rouba, tá? Nossa, o pacote do Cork foi muito ruim. Parar de bater, parar de bater. Caralho, 120. 120, 120. Eu não sei se vocês perceberam o que eles fizeram. Eles usaram a Camille pra pegar a visão, mano. Com... Passando pelo portal. Com o Hextech, aham. E morreu. E morreu. E morreu. E é o Pumba, mano. É o Pumba. E... O Timão tem o orelha grande? Não, imagina. Eu que tenho. No live action tem. Fala, Dudão, que eu te cortei três vezes, vai. Já esqueci, mano. Bora pra frente. Vambora. EDH, vambora. Dudes é o rei letão. Rei letão! Você toma suco de ovo, Dudão? Oi, vai ser GG, tá, gás? Agora, nesse exato momento. É, eu falei. Ó, o cacete tá irado. Que isso, quem? Morreu. Caralho, não morreu. É muito shield, né, velho? Cara, aqui, mano. Aí, Brucer. Você falou aí. Jogão, 27 mil. Mas os jogos, ultimamente, tá saindo tudo esse tempo, velho. Mas eu acho que tá rolando nesse jogo, nesse tempo, porque tá muito discrepante, né, o nível, por enquanto, né? Ah, será que tá, né? Convenceu essa Gindi? Ainda não, né? Ô, louco. Ah, ainda não, ainda não. Não, não convenceu, não convenceu. Eu não falo que eles vão ganhar esse mensagem pra dar essa partida. Se não fosse aquele engage troll que eles tomaram no mid ali, mano, não sei. Não é o Ezinha. Ah, mas aí, se não fosse o primeiro jogo, mano. Primeiro jogo. O T do Rumble e da Seju. É que eu acho que a Fnatic tá jogando bem, bô. Sério mesmo. Hum, aqui é a Félix e Lulu. Ai, pegaram o Nami. Ai, pegaram. Roubaram a Nami, roubaram a Nami. Ah, vai ser Milho, hein? Cara, Milho contra o Draven e Nami. Eu acho, tipo, muito ruim, velho. Eles devem inverter pra esquipar a matchup, não? Olha lá, ó. Caçante do Kim vai aparecer, acho que, na série toda. Será que o Oscar e Nami vai picar pra responder esse caçante? Camille não mais, né? A gente já sabe que não. Não, Milho. Por Orn, eu acho que é roubado. Orn? Eu acho que sim. Pra ter um engage contra a Nami e Draven, por. Invertendo. Acho maneiro. Acho que vai ser bom Orn aqui. Será que não vai ser um Zack? Ai, but it was Zack. É, tem o Urgot também, né? Tem o Atrox dele, mas é meio... Cara, o Kenyon jogou de Kha'Zix na final contra a Shinzao. Bom dia. Caraca, Kha'Zix do Kenyon, mano. Cara, Kha'Zix só me lembra Carioca e Croc, mano. Mano, mas ele jogou na final. E a gente falou que, pô, Kha'Zix é que... E ele deu um pau. É mesmo? Mano, ele amassou. Eu não vi esse jogo de Kha'Zix dele. Mano, ele pega o Shinzao level 6 e parece que o Shinzao, tipo, explode, mano. Ô, legal ver o speed diferente. Como que joga fight, assim, tipo, no geral? Ah, com W, né? W dando slow pro W e ficando no slow. Qual mais poke, então? É, não é poke, né? Mas é controle. Porque poke, poke, poke não dá tanto dano. Mas dá muito slow. Pop, top. Pop contra caçante. Aurelion. Hum, legal, mano. Pô, gostei. Das duas pontes, mano. Tem que ver com outros Kha'Zix. É que os Kha'Zix é muito ruim ali game, gays. Muito, muito, muito ruim até ele ter o 6. Ó, o Chove, mano. Já tá botando pra correr já. Toma. Esse Aurelion só aí bem jogado, ele faz isso mesmo, né? Level 1. Aham, ele passa da wave e full leita. Legal. Tem uns carazinhos aqui pro W, level 2, mano. E te caceta lá a leitada. Só pra leitar, só pra leitar. Aham, só pra te leitar. Vale a pena? Principalmente se você puxa a wave dele. Pior que Nami e Draven, não sei, hein, velho. Gosto disso. Não, mas isso daí é uma boa resposta, ô, Bruce. Porque quando o outro time dá, tipo, first pick Lucian... Ó, o Ganky. Pega Nami, tá ligado? Pega Nami. Pô, dá pra tirar o flash. Eita, toma a leitada de costas. Caralho, ele não gastou o flash, mano. Pô, não acha que o Manoide jogou mal esse aí, não? O Manoide não, é o Hazor Q. O Hazor Q? Ele chegou dando o E. É que eu acho que pra gastar o flash ele ia ter que flechar, é isso. Não, ele chega flashando dando auto-ataque, não? Flash e Q, né? Flash, Q, auto-ataque e W. E W. Aham, pode ser. Aí se o cara flashar, você dá o E, né? Sacou? Mas o que aconteceu aí, ô, Dudão, que tu tá amarelo? Tá batendo sol aí agora? O sol tá nascendo, mano, na outra janela ali, ó. Mas é gostoso, pô, o solzinho assim, não? Fô, muito. Opa? Eu literalmente não consigo... Eita! Pô, fica o Manoide! Meu Deus, o Manoide. O cara puxeu no meio do bagulho. Vou matar o cara ainda. Meu Deus, ele teve tempo de reagir, mano. Ele só não quis. Sim. Ou será que ele tava na loja, guys? Tava na loja, tava na loja, tava na loja. 100%. 100%, 100%. Ele crocou, você diria? Não, né? Porque o croc não abre a loja, o Ezinha. Opa, o Canyon. Nossa! Tem flash, hein? Tem que flashar. Aqui foi, guys. Kha'Zix agora é level 6, filho. Começa a clinar muito mais rápido. Mano, vamo fazer uma tier list, então, Dudão, agora, de verdade? Vamo. Melhor mid do mundo. Brucer LOL. Ó, é... Faker. Calma, falei Dudão, falei Brucer. Deixa eu ouvir. Fui de acordo. Aí, óbvio, é óbvio que você vai querer a opinião do Dudão, tá ligado? Aí. É o segundo? É o segundo? Tira a bola dele. Segundo é o Knight, ainda. Não é o Faker. Não é o Faker, é o Knight. Que isso? Vocês estão de brincadeira. Faker é top 3, mano. Faker é top 3, guys. É o Knight, porra. Ai, ai, velho. Jungle. É o Canyon? Será, velho? Pior que eu acho que o Canyon é um dos melhores. Não, é o Shun. Ah, o Shun também tá jogando muito, não, velho? Ó, gap, gap, gap. Oh, ele tem esse caçante, hein, mano? Ih, ulti, ulti, ulti. Não mata, né? Ainda tem shield. Ah! Não, eu não sou Mama Take. Ah, que o ele tem, cara. O Mama Chouve é os dois aqui, guys. Chouve perdendo de farm pra um humanoide. Pô, tá de brincadeira. Kazik já tem o item da Ward. Tá spikado, né? Muito forte. Nossa, eu ziquei, mano. Olha o PZ. Toma. Se o Draven brilhar aqui, acabou. E ele tem ulti, tá? Matou. Nossa Senhora! Nossa, acabou, guys. Ele pegou, tipo, um K de gold. Um K de gold. Um K. Um K, um K. Ele pegou um K de gold. Olha ele, tava goldi atrás. Tava com um K na frente agora. Nossa! Nossa, caralho. Ficou? E com sua cabeça. O cara, ele pegou com flash. E nós falamos, né, mano? Que o Noah não tá jogando legal, velho. Não tá, não tá. Boom! Léo! Gastou o Marcio! Ai! Ai, Kenyon! Matou? Tio e vai. Tio e vai. Tio e vai. Tio e vai. Não matou. Não matou. Vixe, guys. Que gameplay. Olha quem tá aqui. Zequinhas? Zequinhas chegou? Olha ele. Fofoqueiro, cara. É que eu acho que a Gingy, ela não força muito, né? Mas ela é forte na lane. Tipo, o Tiov é muito bom na lane. O K é muito bom na lane. A bot lane com os piques, assim, eles são bem fortes na lane. Eles sabem jogar bem alguns matchups específicos. Voltei, guys. Caramba, o jogo tá paradinho ainda. Tá. O Tiov ficou louco? Fingiu que era ruim. Ai. Pegou o Tiov. Morreu, 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 morreu. Você tomou conta do meu YouTube aí, Ezinha? Tomei, tomei. Minha cabeça esormelha? Cabeça. Qual opinião de vocês da Riot fazer como fez com a LCO, antiga OPL? Só liga nacional e tá bom demais. Só conteúdo e não temos nem crise nem venda de sonho impossível duas vezes no ano. Win-win, não? A LCO é oceania, né? É. Ah, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ir lá pra fora mesmo pra ter vergonha, porque senão fica muito, tá ligado? Sem salto. Mano, legal. Nossa, mano. Ô, é sério. Tem que banir o caçante do King, cara. Ele é muito bom de caçante, mano. E todo jogo que ele tiver que jogar, ele vai jogar. Ô, o Tiovi tem ult, ele ult, tá? Vai se tacar o Marcio logo, mano? Para casa é... Como que fala aqui em São Paulo, o Ezinho? My House. Não, é... Para casa não, é... Dever de casa? É. É que lá em Minas a gente fala para casa e dever de casa. Ah, para casa? Mano, como assim? Tarefa, não? Tipo, tarefa? Não, tipo, por exemplo, sabe quando... Não, aí o professor mandar você fazer exercício em casa era para casa. Nossa senhora, que isso, pô? Ô, olha onde o Kazik está, no Flanks. Beleza, e foi visto. Perdeu ult. Tem flash? Ele tem flash, ele tem flash. Tem flash, tem flash, tem flash. Mas ele tem que flechar. Vai dar E, vai dar E. Não deu. Eita, deu. Ai, foi eu. O Abaro, o Abaro? Será que eles startam, mano? Acho que não, né? O Caçante, o Caçante... Tem que tentar, não. Gás... Tem que tentar, tem que tentar. Tem que tentar? Mas isso aqui é FF manual, tá sem ult, mano. A Nami ainda tem ult. É, vamos... Não, a gente tem que tentar. A Pop tira um ainda. A Pop tira um. Ó, te ouvi, Superbola. Te ouvi, Superbola. Nossa, que morreu. Márcio! Espera, os caras estão perdendo a fase 3 e 5? Nossa, resetou. Cabou, cabou. Cabou, 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 cabou. Resetou, resetou, galera. O Perdeiro já faz 3 e 5, dog. Pô, esses start do Baron aí acho que é muito ruim, mano. Mas até que a ideia do... Que o Ezinha falou é real, tipo... Era um 4 e 5 com a Pop de ultimate. A Pop poderia tirar um. Não, mas olha só, pô. Não tem como, porque não tem ult da Oriana. Aí, se eles forem tentar tirar com a Pop e o Caçante tanco com o W... Mas a Pop tirou o Driven. A Pop tirou o Driven. Não, porque ela tava flanco, né? Então, mas... Mas é jogado, ué? Ué, você quer... É jogado. É só o outro time que joga, né? Não, mas independente, eu acho que era troll do mesmo jeito porque não tem dano. Lucian pra fazer Baron não é muito bom. Acho que a gente não tem ferramenta pra virar, pô. Ó, o bagulho não chegou nem na metade do HP. Mas não precisa virar agora, olha. Nossa, pior que o flanco da Pop foi bom demais, hein, Dudão. Cara, eu juro. Assim, entendo. Mas eu não consigo ver eles fazendo esse Baron aí nunca, mano. Contra o... O ult do Aurelion. Super Márcio, né? Nossa senhora, não vejo nunca, mano. Ó o Mata, ó o Mata, galera. E o coach ali tá maluco. O Mata tava bem tryhard ali, cê viu, velho? Tá, parecia que ele tava jogando solo kiwi, mano. Parecia mesmo que ele tava jogando solo kiwi. Imagina, o time dele tá jogando, ele, peraí. Bateu uma super solo ki chinesa. Os cara da Coreia é foda, gente. Depois eu falo. Nossa, que tapa do Grave, hein. Nossa, teve 5 euros, filho. Jove. Ó o Pei. Ai, ai, ai. Tá ruim pra gente ir isso aí, hein, mano. Calma, calma. Tá jogado, Zinho. Ou pior que o Ki. É o melhor boneco do que ele fez. Caralho, o Razorki. Caralho, o Razorki. Ele precisava de fundo. Nossa, o Tiobi me pegou no flanco. O flanco, o flanco do Tiobi. Ué? Mamada, leitada, leitada. Ai, eu exausti. Nossa, jogou bem o Lucian, velho. Nossa. Caralho. É isso. É o Joker. Joker. Barãozinho, hein. Ele é diferenciado. Todo mundo resetou agora. Estão se reporcionando. 40 segundos. Nossa. O pior que esse pique aí, não sei não, hein, Dudão. Ô, Kenyon. Vai ficar arrastando? Olha isso. Não faz nada. Mano, os caras da Gigi tá jogando com menos um, mano. Tá, tá. Ele tá fidando muito, mano. Ô, o Tiovi faz esse barão, hein, mano. Mas não tem jogador de maitá, né? É, pô. Se os caras for comitar full Drake, tá ligado? Nossa, que dano é esse que o Noah tomou, mano? Nossa, caralho, que dano, mano. 4x5 eles perdem, mano. Ô, o Noah tomou um hit do Draven com o Eda Nami e ele quase morreu. Tiovi. Joker, Joker. Mas eles ganham a fight. Fez. Toma. Mais 565. Ele pega. Ele pega. Ele tem flash? Jogão, jogão. Não. Não pega, não pega. Pega não, pega não. Ela tem W, a Oriana. Top 1, top 1, guys. Tiovi, top 1, guys. 0-3. Cara, o Draven tem 4 itens e uma BF. O auto-ataque dele com o Eda Nami, eu acho que rasga o Lúcia. Dois auto-ataques, guys. Eu acho que é dois auto-ataques que ele mata, com certeza. Dois auto-ataques que ele mata o Lúcia. Ok, morreu, hein. Morreu, morreu. Guys, a Gindy tá trolando muito errado. Que isso, guys. Quem quer? A doce ou a salgada? Fala comigo. Quem quer? Quem quer? Que isso? Esse cara tá trolando muito, fi. Eu quero, eu quero. Ó, o Kanzin quer a doce. Quem quer a salgada? Nossa. Ih, olha lá o Kinnion. Mano, que isso, velho. Nossa, por muito pouquinho, mano. Manoide. Morreu o Kinn, tá? Morreu. Tem certeza? Tá sendo cercado? Pô, mas ele comprou. Ele saia vivo, não? Com o Anami chegando. Anami bufava ele. Eita porra, quase que ele leva. Mano, o Noah tá pegando várias killzinhas free. Manoide. 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 Ah, que isso? Que ult é essa? Que ult é essa? Tá em choque. Saúde cura, Noah? Que isso, cara? Aquele momento que você aperta todos os botões de uma vez, mano. Caralho. Mano, ele deve ter dado um pulo da cadeira, mano. Nova Zelândia é onde? Oceania? Não sei. Ai, aí é foda. Super bola? Ué, sumiu? Sumiu o Marcio? Gás, remake. Ô, sumiu? Mano. Sumiu, sumiu, mano. Ô, Marcio sumiu, cara. E não deu dano, e não deu dano, e não deu dano. E não deu dano. Nossa. Nossa, um alto ataque do Pace. Foi cancelado? Quem que cancelou a ult? E como que cancela? Eles vivam isso aqui? Vivou já. Ah, achei que ia rolar uma fight. Ó, o Tiovi tá parecendo o Brucer no showmatch contra o Tukuli. Mano, olha o Canyon, cara. Pé da puta. Morreu, 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 morreu. Vai arrastar, vai arrastar. Ei, é flash, é flash. Morreu, morreu, morreu. Nice. Galera do mal. Eles não varam, não varam. Galera do mal. Mano, olha o Canyon, cara. Ô, ele tá arrastando muito. Ult da pop. Não pegou ninguém. Não, terminaram. Não, terminaram. Guys. Guys. A volta é dura. Nossa. Guys. Guys. O Pace não tem esse Draven. Guys. Quem tem coragem aqui de falar que acabou? Calma, acabou não. Olha o Super Márcio. Se não bugar de novo, acho que vai, mano. É, se não bugar, tem game. Márcio. Agora foi. Ah, agora é GG. Nossa. Agora é Márcio. Agora é Márcio. Ó o que, né? Ó o Kha'Zix. Tá no flank. Olha o flank micão. Morreu o Azork. Nossa, morreu todo mundo. GG. GG, não. GG, não. GG, 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 GG. GG, GG, GG. GG, GG, GG. É muito tempo que eles estão mortos. Nossa, flash W da... Do Lerens. Flash Q. Guys, não convenceu. Não mesmo? Ai, solado. Tá na GG, não, guys. Ô, o Noah limpou a wave, mano. Não é GG. Olha o Kenyon, velho. What the fuck? Ô, Kenyon. Foi cheat time, mano. Mano, o Kenyon, ele tá arrastando, velho. Mano, eu acho que... Nossa, que isso derreteu, derreteu. Viu o Márcio? Ué, mas agora... Eu acho que tá bugando, tá todo é Márcio agora pra gente. A gente vai ter que saber qual que é realmente Márcio. Ah, mas tem Márcio da hora, pô. Não, mas agora foi Márcio de fato, velho. Acho que não, acho que não. Não, não, foi, foi. Eu tô vendo o replay. Teve gente que tomou slow fora da... Ai, isso. Ô, o Kha'Zix é muito merda, hein, mano. Opa. Ah, mas daí foi tro... Nossa, olha o Ken. Parou todo mundo. Ó, o Chovy, Choker. Acabou, mano, acabou. Acabou, acabou. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso, tá todo mundo preso. O Assole o Tapa do Pez. Ah, porra. Ah, ficaram tudo preso, é GG. Vai esperar o Edu Chovy. Tem como, é GG, pô. Ficaram tudo preso. Acabou, acabou, acabou. GG, 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 GG. Mano, a Fnatic jogou. A Fnatic jogou, velho. Mano, a Fnatic jogou, guys. Jô. Gal. Jô. Gas. Fnatic tá jogando o League. Repito. Agora, a pergunta que não quer calar. Gal. Se a Laude jogasse contra a Fnatic, a gente ganhava dessa Fnatic? Ganhava, ganhava, ganhava. Ganhava, ganhava. Ganhava, ganhava. Gosto dos caras que a gente não chegou lá, mano. Tivemos um problema no meio do caminho que foi, mano. Eu acho que tá até nem um pix do PlayHard no Dudão, mano. Isso. É isso. Ó, ó o Choker aí, ó. Popó, popó. Ah, jogou bem, pô. Como é que é? Popó. Ah, taca a pipoca pra ele, filho. Jogou bem, jogou bem. Pô, o Pace jogou bem de Drey, bem, velho. MVP, não? MVP, MVP, Pace. Não foi o que, não? Ou o King, e o King? E o King? Ah, o King deu umas toladinhas aqui e ali depois, não? A side, né? Ah, é verdade. A gente quer Pace, então. Vamos de Pace. Caralho. Boideira, hein, guys? Quem diria que a Fnatic tá... É, e a Gendie de novo, guys, não convenceu. Mano, eu acho que essa Gendie aí... Vai perder pra top esporte? Ah, é difícil, hein, mano. Eu acho que essa Gendie aí... Mas não tá convencendo, não, mano. Ó, agora eu falo pra vocês, tá? Aqui é LeBlanc do Manoide. Último jogo, eu duvido que esse cara não vai jogar de LeBlanc. Fala da Blind, né? Fala da Blind, foi. Mano, joga de LeBlanc, mano. Joga de LeBlanc, tu brilhou de LeBlanczinha. Foda de Blind, a LeBlanc tem muito pique, mano. Ih, vários Ash, hein? Ah, de novo. Guys, policy, inversão. O que que é melhor na inversão, velho? Será? Tipo assim, um Subtanque de demolir ou um AD suporte? Tipo Ash. Pra bater na torre, né? Você fala? É, é. Será que demolir, né, Ezinha? Mano, mas é que o AD... O AD, né, pô? O AD. Ah, vini top do Saio, contra o Saio. Mas é aí que vai inverter mesmo. Meu Deus, ele pegou vini top. Mas vai ter inversão. Ah, mano, era Tristana contra LeBlanc, eu sabia. Mano, eu... O que que será que ele pega aqui, o Tiovi, contra essa LeBlanc? Uma Akali, será, e chama na matchup? Ô, Akali, eu falei Akali, eu falei Akali. Ah! LeBlanc, ele sim, aqui. Ó, Dudão, Dudão tá estudado, hein? Ah, é XA não, foi assim, cara. Cara, eu acho que vai ser uma Akalizinha do Tiovi, full prime. Hum, eu tava vendo aqui, o Tiovi não jogou de Akali esse split, hein? Pô, esse aqui é um bom jogo pra LeBlanc, não? Lucianami, Vayne? Azir. Nossa. Aurélion? Aí, de novo? É, de novo, né? Troca aí, Tiovi, troca aí, Tiovi, na moral. Um Azir Tank aqui, joga, hein? Pô, mas é um bom jogo pra LeBlanc, esse aqui, hein, guys? Pra LeBlanc? Não, é, pra LeBlanc? Pior que essa matchup pra LeBlanc é bom, hein, contra a Aurélion. Não, o humanoide aqui vai dar gap, velho. Pior que é muito boa essa matchup pra LeBlanc. Swap do swap. Ó, level 2 pro Tiovi, legal. Pera, e pior que tipo... Vai dar um chunk esse pack e a Vayne, hein, mano? Ó, vai dar um chunk. Ativou o Ghost. Pegou o flash, mano, já. Caralho! É, porque... Essa é a nova estratégia. É, mas a gente vai começar fazendo isso de Rumble, né? De Vayne, é algo novo. TF também, né? A gente via bastante TF na Rumble, a gente via com cartinha no mid. Nossa, não tem como jogar mid mais, mano. Pior que... A matchup ficou boa, né, velho? Uma cometa, nossa, tá muito ferrado, né? O Kim tá dividindo o XP com o Tiovi? Não, né? É, ele pega algumas, acho. Acho que a da esquerdinha ali ele pega. Ó, vamos ver. Ai, não pegou dois, hein, mano? Vamos tentar pegar essa torre. O Tiovi deve estar assim. O que você tá fazendo aqui na minha lane, maluco? Cara, que isso, guys? Dual mid? Cara, o Tiovi aqui vai te ultar, mano. Velho, nunca vi isso. Tiovi vai te ultar, velho. Vai ficar louco? Parece aquela solo kill que o cara entra no seu jogo pra trollar, tá ligado? Porque você não deixou ele mid. Tá aqui na wave, cara. Ele quer morrer pra pegar a wave. O que ele deu aqui na wave? Ah, ele pegou. Ele pegou o level 2, ele tá BTP já top, não? É o Ranger. Cara, esse redive aqui é real. Pô, acho que morre, não? Ele morre, mas ele limpa o wave de novo. Mas ele limpa o wave, ele limpa o wave de novo, pô. É o Canyon. Guys. Vai morrer. Ele vai pegar o wave, ele vai pegar o wave, guys. Pegou o wave toda. Caralho, ele tá bem demais, guys. Ele tá level 3, pô. Ele tá level 3. E gastou, tipo, 4 flash. E o quinto level... E o quinto level... Ah, pegou 2. Ai, se tivesse flash, hein? É. Dá pra matar mesmo. Esse é o terceiro split do PZ, né? E, cara, eu acho que ele é um dos... Acho que ele já deve estar no top 10 de Pentakill, sabia? Por causa de Smothers? Não, por causa da Zé. Mano, olha ele jogando. Ô, Dudão. 2 barra 0, vou te perguntar. Significa o quê? Morreu, hein, guys? Morreu mesmo. Significa nada, mano. O cara é lixo. Fala aí, né? E ele é tanque player, né? Tipo, ele sabe o que ele vai fazer com o boneco. E o Manoide é bom com essa Leblanc. Ó, pegou level 6, pegou level 6, pegou level 6. Guys, guys. Ei. Traz a pipoca, Ezinha. Ei. Ah, tudo depende do Manoide, né, guys? Se ele vai sair do controle ou não. Tá ligado? Se ele vai pegar a killzinha. É que é um jogo free também pro Lúcia, né? Tipo, não tem nada que pare o Lúcia. A única coisa aqui, o único problema é a Leblanc que mata. É que sem flex, drink, ele já não morre mais. Guys, dive bot. Se a Leblanc pegar alguma kill... Nossa, se matou. Não morreu. Guys, o Manoide pegou kill. O Manoide jogou muito mal. Caralho, o Manoide! É mais uma. A Ashe tanca. Guys, a Leblanc tá... Guys. É muito bom de Leblanc, né? Guys. O Manoide é bom de Leblanc. Manoide. Acho que ele vai voltar de R. Ele vai voltar de R, esse pá. Vocês não acham que tá bom pro Sion isso? Tipo, mesmo o farm que vem, tá bom pra caralho, né? Tá bom demais. E ele tá um level full na frente. Ai, mataram. Caralho, 3-Aça tá do Canyon, Mano. Cara, o Canyon é bom, hein? É, é bom. Caralho, velho. E de novo, tal como no primeiro jogo, o Canyon aparece já com... Tá rolando o gap mid, pra não ver quem não quer. Morreu, 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 morreu. Nossa, o Tio jogou bem, velho. Jogou. Se o Razock espera um pouquinho mais pra pular, o Razock era cheio. É. É, 3-0, cara. 3-0, fora o base. Nossa, 5 Vastlarva aí pra Jindy, velho. Pegou? Ai, morreu. Matou, guys. Fiu pro Manoid, mano. Que bela flecha, mano. Outra kill? Matou. Tem flecha, não. Mas ele pega. Conheço o Manoid, pô. Conheço o Manoid, não é de hoje. Guys. Guys, essa Lê Blanc. Jogão. É, essa Lê Blanc. Um K e meio na frente. E o Tio farmando, do jeito que ele gosta, na side. Tá quase um K e meio de ouro na frente do Tiovi. É muito ouro que ele conseguiu pegar agora mesmo. Ó, TP. Beleza. Vamos ver se vai ser bom. Ele é forte chegando ao Tiovi, justamente. Vai dar de cara com o Razock. O que o Razock tá fazendo ali? Tem, tem Super Márcio. Ai, morreu o Razock. Olha. Pegou muito stack. Drake, sim, aqui pra Jindy. Cara, eu tô gostando dessa Fanatica, Dudão. Sim, mano. Eu achei que ia ser passeio, mano. Eu acho que essa Fanatica não perde pra nenhum time ali dos quatro piores, né? Que é Liquid, PSG, Fanatica. Ai! Caralho, caralho. É gap, é gap em todo o canto. Matou, matou, matou. Ai, errou. Nossa, ele tá chegando muito mal, Noah, cara. Ó, caralho, Manoid, seu ridículo. Um hit, um hit. Ai, mano, se ele preocupa em dar um hit de vez acertar corrente, ele não morria, SPA. Ai, morreu no Cometo. Não chamo de carro. Guys, tá uma bagunça esse jogo. Jogão. Mas jogão, mano. Gold tá empatadinho. Ó, caralho, bela ult do Jun, mano. Nossa, Manoid. Ah, ele mata, mas ele morre. Ele mata, mas ele morre. Nossa, tomou só um ataque. Caralho, um alto ataque só. Tchouvi. Nossa, a Vayne no flank. Razork trolou. Penta aqui o do Kim. Ai, cara. Meu Deus, ele tá tentando muito. E o Noro meio destrega de novo o abate pro peixe. E o Manoid, perseguido pelo Kim e pelo Kim. Caralho, o Razork. Caraca. Morre também, tá? Ele vai ganhar tempo, né? Vai nada. O Razork tem esse chinzal, né, mano? E o Manoid é muito bom de LeBlanc, velho. Sim. Muito bom, muito bom. Fala se teve sorte dentro de não pegar a Laude, mano. A gente provavelmente ia banir essa LeBlanc e esse chinzal e ia ganhar fácil. Sim. Não, fácil eu não sei. Acho que um 2x1 pegado, tipo, no terceiro game, ou... Ou Dudão. Tipo, o primeiro game nós estompávamos, cara. Sim. Aí, segundo game, a gente ganhando, a gente ganhando, a gente dá um troll no inibe, tá ligado? Ah, normal. Suave já é padrão Laude. E no game 3, mano... Joga sério, joga sério. Jogo pegado, 50x50 pros dois lados. Tá, legal. E a gente vence, né? E a gente vence. 2x1, Laude versus Fanatic. Cinema, né? Bota meu óculos aqui, ó. Fico maluco. Super Márcio. Ai, o Manoid. Aqui tá horroroso. Caraca, Lerendis, tu tem essa Nami. Leitada de ladinho. Depois eu leio. Opa! Como é que tá o jogo aí? Mano, tá sendo jogado, Ezinha. Tá sendo jogado. Ai! Muitos abates, muitos abates. Salseiro pra todo lado. Salseiro gostoso, né? Salseiro gostoso. Mano, tá muito legal, tá muito legal. Parada, acho que tá perdidinho, né, mano? Nossa, vai morrer todo mundo. Epa! Eita, eita! Ai! Olha o Pace, chegou o Pace, guys. Vai chegando. E a Venni no bote lá, ó. Toma, toma. Com 5, vai estilado. Pior que acha o Venni. Venni é uma merda, pô. Venni é uma merda, pô. Venni é uma merda. Aí o Andreu mandou até o Superchat, inclusive. Se isso aí não tá parecendo uma solo kill no mestre, eu sou maluco. Tem uma Leblanc, 8 barra 4. Uma Venni. Um Sion top e uma Venni top. E um Varus Ashe perdendo. Eita, pô! Morreu, 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 morreu. Calma, é jogado, ele tem E. Caralho, o Manoid. Dá o grano o cooldown dele e ele voltar. Ai, 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 ai. Fugiu. E morreu o Manoid. Não morreu ainda, ó. Morreu, 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 morreu. Ó, linkou. Ah, não acredito. Que isso. Tem essa mecânica? Mano, além de você linkar, você pode trocar depois. Que isso, não é possível, não é possível. Ó, vai ter P, hein. Vai ter mesmo. Que isso! Marcio. Nossa. Ué. Nossa, caralho, que dano no Manoid. Já era, já era. Morreu. 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 Então, se a Ashe fosse dar a cabeçada... Ai, eu, eu de Vane. Eu jogo assim, de Vane. Pior que é igualzinho mesmo, Ezinha. É igualzinho, é igualzinho. Nossa, ele deu um passinho no W do Lúcio ali, foi, mano. Caraca, mano. Ô, tá jogão, mano. Tá jogão. Jogão, jogão. Exatamente. Tivemos quatro aparições da Laud em campeonatos internacionais. E erramos só em três. Tá bom, não tá? Tá. Tipo, não foi em todos, pô. Vixi, GG, guys. Nossa. Eu tenho a impressão que teve... Que não foi três, não, do Dão. Acho que foi quatro. Não, foi três, pô. Toma a leitada do Chovy. Chega, às vezes, eles vão dar Chase aqui, hein? Ah, Vane. Piu, 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 piu. Acabou, acabou, acabou. Ai, nossa. É barão, é barão, é barão. 3x0, 3x0. A primeira vez que eles ganharam foi com o Brance, né? Então, o que a gente teve no Mundial com o Brance? Bot gap? Teve a serafina do Brance, né? Mas só isso, né? Acho que o Kroki não fez nada, né? Nossa, guys. Ou, esse cara de Nami, ele acerta todas as bolhas. Que coisa linda. Ó, Márcio. Marcinho, né? TP atrás, flanco da LeBlanc. GG, guys. GG, GG. Ah, mas se ele morrer, é GG, pô. É GG, é GG, é GG. É GG aqui? É, é pra caralho, não. Não sei, isso aqui me diz. É, pô. Pô, esse Noa aí, o que ele empenou essa série, hein, mano? Pô, Luiz. Não ficou legal, né? Que isso, pô? Vai pra casa. Não ficou legal o Noa jogando. Não ficou legal o Noa jogando. É, é muito complicado. E a Gigi vem pra poder fechar o jogo. O Oscar e Nini dentro da base. A torre já foi destruída. GG, Gigi. Pô, vou fazer uma pergunta agora pra rapaziada, mano. Vai fazer. Uma discussão interessante. Vocês preferem esse formato, uma melhor de 5 por dia, ou aquele formato todos contra todos, MD1? MD5. Esse é muito melhor, mano. Eu acho que é MD1. Eu acho que na primeira fase tem que ser MD1, mano. Porque antigamente era MD1 todos contra todos, né? Tinha tipo, sei lá, 5, 6 jogos por dia. Até no MSI era MD1? Aham. É que o Mundial, ele é um campeonato mais longo, né? Então a MD1 até faz sentido pra soma de pontos. É, mas o chat tá um pouco mais pra MD1. É porque antes era MD1 essa fase, esse começo aqui, quando tem Europa e tal, e depois que era MD3 e MD5 na SEMS e tal, saca? Uhum, sim, sim. Olha aí o superchat aí, ó. Do Matheus. Lendas, o que acontece com o Brasil em momento decisivo de verdade? Nosso nível claramente não é esse. Será que foi tilt pelo chase no inibe do bot? Foi. Menosprezamos no terceiro game? Achamos que ia estompar? Com certeza. A gente só chocou, mano. É? Era pra ser 2x0 o clean, pô. É mental, mano, eu acho, véi. Sei lá, mano. Eu acho que com certeza daí foi uma chocada depois daquele enripe do bot e a gente não conseguiu jogar o jogo 3, mano. Mas a gente era melhor que a gente jogar mais marinhos. Isso aí é um fato. Mas não adianta nada, né? Ser melhor e perder e ir pra casa. Então, mudou nada. Eu gostei dessa fanatic, vou falar sinceridade, eu gostei dessa fanatic, mas não me convenceu hoje em dia. É um time melhor? É. É um time forte? É. Mas não me convenceu pra ser campeão. Teve um guerreiro que falou, Ah, Dudão, tá mesmo desprezando a fanatic, só um time joga? É que, pô, Tess, que pareceu ser um time que tá cambaleando, jogou bem melhor contra a Team Liquid, né? Jogou muito melhor. Tá ligado? Amassou a Team Liquid. Ah, inclusive, já tá citado, tá? É Liquid contra a Fanatic. Ah, eles não vão pra chave de baixo? Não, não. Legal. Já tá Liquid contra a Fanatic já. Uma da manhã. De sábado. Legal. NA contra EU. Maneiro. NA contra EU. Jogão. Aqui da Fanatic, né, guys? Tem um mundo onde essa Team Liquid ganha? Não tem, né? Não, 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 não. Não tem. Não tem, não tem. Imagina um APA tomando a Le Blanc do Manoide. Não tem, mano, não tem. Nossa senhora. Agora, uma coisa, a gente ganha da Marines, né? Vamos falar lá. Tá. Dessa Fanatic, a gente ganharia? Não, não, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. No MD3, nunca, né? Não, nem fudendo, nem fudendo. Não ganho, não ganho, não ganho. É triste. É triste. É triste. Pô, mas aí, então, se é Fanatic contra a Team Liquid, é a G&G contra a Top Sports? Sim, já passou, já passou. Já, já, já. É, só que, deixa eu ver aqui. A G&G contra a Top joga depois da Fanatic e Liquid. É. Vai ter a Lauer e vai ter a Upper no mesmo dia. Isso, isso. E aí, no domingo, vai ser provavelmente Billy Billy versus T1. Isso. Depois de, vai ter PSG, provavelmente. PSG e G2. PSG e G2, na Lauer, e depois Billy Billy contra T1 no domingo. Isso mesmo, isso mesmo. Jogão. Ô, domingo. Nossa, domingo vai ser da hora demais, velho. Domingo vai ser logo, vai ser logo. Puta que pariu. Agora tá começando o MSI pra valer, guys. Agora é só jogaço. Só jogão, só jogão. Ô, Billy Billy T1 vai ser jogão. Vai, vai, vai. Holy. Well, Billy. E aí